Fé em Deus minha família, boa pra nós, mais um vídeozão no ar aí Rapaziada, hoje eu vim aqui no evento de JDM da 272 Clube no centro de tradições nordestinas Aqui no CTN, beleza? Vou mostrar um pouco das naves que tem aqui hoje pra vocês aí Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto Fica a sigla JDM, vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Tem várias naves aqui, tem Samart Olha esse Lancer Lancer baixo com força, rapaziada Tem Subaru, olha esse Subaru Olha a pinça de freio, essas rodas na verdade, bem top O evento tá bem top, apesar da chuva ter atrapalhado um pouco E essa nave aqui, olha esse Subaru Aqui tem Leon também, ó Esse aqui tá uma maldade, hein? Olha isso Top o brinquedo, deve ser forte Olha que louca essa barra de torção Bem top, esse daqui é turbo A barra da 15, ó Esse aqui já é aspirado Azul BB também, as cores deixam uma ativa Olha que top Bem legal o carro, né? Olha esse intake, o tamanho desse intake, ó Quase a minha mão inteira, ó Bem grande o intake, muito louco Acho que o força, hein, rapaziada? Olha Tem Honda Fit, tem Eclipse Olha aqui, ó Olha esse Eclipse, rapaziada E é de menina, viu? O Clio, ó Tá no estilo JATADM Bem top o carro, ó Baixo Acredito eu que seja a suspensão ar Muito top o carro, hein? Virou folha e tem, ó Olha isso Tanto que sai pra fora Top demais, né? Pra quem gosta mesmo de JATADM Olha a boca de escape desse Civic Desse Lancer, rapaziada Olha ali Dá pra entrar a mão aqui, ó Bem top Até Veloster aqui, rapaziada Olha esse Veloster Porta-tesoura, bem louco Tá envelopado Se eu não me engano é pela Personalizar Arts Tá envelopado Ó, tá funcionando muito Top demais Tem várias naves aqui, ó Tem Nacional também Não é só JATADM, né? Tem baixo, ó Olha essa BMW Olha essa BMW JATADM não falar de Honda, né, rapaziada Olha esse Honda City O quanto que ele tá baixo Que carro top, hein, rapaziada Olha isso Tem Subaru aqui também, ó E esse daqui Olha essa Audi Tá baixo, ó As pinças, uma arta com os Fenders Vamos ver ali o tamanho desse Eurofolio traseiro Nossa É ignorante, hein Olha isso Você vê que era esse club Olha o bravo ali, ó Vai seguir esse mano aí Que esse mano é gente boa, hein Olha o Silvio querido aí Olha a bola que ele colocou Ficou bonito Só falta baixar Olha esse Azera, rapaziada Nas 20 O carro tá lindo O carro não tem uma Detalhe aqui, ó Esse aqui tá famosinho, rapaziada Esse aqui é o Civic Type BR Bem louco o carro, hein G10 Com neon Ó, dona, ó Ele envelopou esse carro Tá bem bonito, hein Tá um pouco escuro aqui Porque é coberto Aqui é fechado, entendeu? Rapaziada Esse carro tá diferenciado, hein Spoiler na lateral Nenhum embaixo As rodas são douradas Detalhe pra pinça de freio Não tá dando pra ver aí Mas esse carro tá envelopado Num roxo E as pinças de freio São da mesma cor JDM pra mostrar esse GTI Olha esse GTI Rapaziada, é que vocês não tão vendo aí pelo vídeo que tá escuro Mas o carro, mas o carro é um espelho Mas o carro é um espelho, o carro Meu Deus, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida Pessoalmente O carro é muito zero Tem maldade, hein Olha ali Nossa, o carro é zero demais, hein Meu Deus do céu Que carro louco O DM brasileiro Não pode faltar um VTI, né Olha esse VTI, rapaziada Zero demais Eu não sei se na imagem tá dando pra ver Como zero os carros estão aqui Tipo Tá muito zero Olha isso VTI branco Esse carro De lado O carro é bonito, hein Rapaziada Pelo amor de Deus Que boiajão Oito dois Mil e nove forjado Rapaziada Olha esse carro O carro tá fino, hein Roda dezesseis da Amarok Top, hein Top demais Bello brinquedo, hein Rapaziada I'm not sempre Brinquedo Scalm O Brasil Depos Espanc Estran Estran Tchau, tchau